Só para registrar, o véio está vindo lá atrás, o restante está lá na frente. É só para registrar, viu, senhor Anário? O sol, ó. Eu estou pensando em passar até protetor, porque o sol está pegando. Olha lá, o sol. Hein, ô. Ô, véio. Oi. Você passou protetor? Hein? Protetor. Vem, senhor, véio. Véio. Véio, eu vou te contar. Véio, eu vou te contar. Você passou protetor? Passei. Porque o sol está pegando. Está pegando. E o véio não está deslipando. Tanto barro. Viu? É só para registrar o sol. Eu acho que eu vou passar protetor, porque tem muito sol aqui. Viu, Anário? Passei o pé debaixo da língua. Nós temos que passar bastante protetor, mas na língua. Ó, véio, tem papelzinho para chugar o bigode. Eu vou te contar, viu, rapaz. Nessa idade de viado. Foi a mamão, cara. A banana mamão. Uma veia. Eu vou te plantar o pé de abacate, cara. Para mim, eu pensei que você plantasse o pé de abacate, cara. Olha lá, olha lá, olha aqui. Olha aqui. Epa. Com o sol, hein? Com o sol. Bora. Oxe, 455 mensagens. Desliga-se aí. Não, deixa ligado. 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 Obrigado.